Ah, que nervoso. Estou prestes a me tornar o primeiro viajante temporal da história. Ainda nem consigo acreditar. Vamos para a última checagem. Equipamentos de segurança, check. Oh, aqui não é lugar para piadinhas. Foco na missão. Opa, foi mal. Equipamento de suporte à vida, ok. Cronolocalizador, ok. Tradutor simultâneo, ok. Parece que está tudo certo. Estou pronto para iniciar a viagem. Certo. Iniciando a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Chegamos. E os equipamentos detectaram uma atmosfera estranha. Provavelmente formada por nitrogênio, dióxido de carbono e alguns outros gases inertes. Mas eles não estão detectando vida alguma. Devo ter chegado antes da festa começar. Para todos os lados que olham, só tem rios de lava fluindo e meteoritos caindo do céu. Felizmente, tem algumas regiões onde a rocha derretida já está fria o suficiente para eu andar. Mas é melhor eu ir retornar antes que seja acertado por um desses meteoritos. Vou avançar mais um pouco no tempo. Quero encontrar vida. Cheguei. Vamos ver como está lá fora. O clima já não é tão hostil e tem alguns lagos com grandes fontes termais. Estamos próximos dos 3,8 bilhões de anos. Vou mergulhar no lago e ver se encontro alguém para conversar. Nossa! De onde estão vindo essas bolhas? Aqui está ficando cada vez mais quente. Que clima agradável. Ah, é aqui mesmo. Tomara que eles estejam aqui. Vou usar meu microscópio em uma dessas fontes hidrotermais. Achei! Tem um aglomerado de seres unicelulares bastante primitivos. Eles estão apenas curtindo o quentinho das fontes. Oi, amigos. Tudo bem? Como vocês estão? Caramba, galera. Dá uma olhada nessa coisa gigante falando com a gente. Que diabos é isso? Calma, pequeno. Eu sou um ser humano. Um pesquisador. E vou somente trocar algumas palavras com vocês. Pesquisador? Humano? Do que você está falando, cara? Ok. Acho que prefiro não saber a resposta. Você falou em conversar, né? Legal. Pelo menos vai quebrar nossa rotina aqui. Ah, mas é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. O que vocês fazem aqui embaixo? Fazemos o de sempre, né? Ficamos aqui em volta dessa fonte, pegando energia dela. É assim que fazemos pra sobreviver. Ah, de vez em quando a gente se divide em dois também. Nossa. É bem entediante, né? Ah, sei lá. O que mais a gente poderia fazer? Colonizar outros lugares? Não sabia que seres como vocês tinham um senso de humor. Já pararam pra pensar que vocês provavelmente são a primeira forma de vida na Terra? Por um acaso se lembra de como surgiram? Nunca paramos pra pensar nisso pra falar a verdade. Não é uma pergunta muito inteligente também, né? Você por acaso se lembra como surgiu? Claro que não. Mas existe uma história de que éramos como um amontoado de proteínas, fazendo um trabalho repetitivo e sem vida. Mas isso é tipo uma lenda. Vocês estão falando sobre os coacervados? As famosas moléculas que podem ter sido os precursores da vida na Terra? Cara, do que você tá falando? Ah, nada. Vamos chamar de lenda mesmo. Foi bom conversar com vocês. Mas agora eu preciso ir para o fu... Digo, preciso ir embora daqui. Deixa eu voltar pra superfície. Eu só percebi agora o quão fundo eu tô. Ok, preciso ir para uma época um pouco mais interessante do que essa. Deixa eu ajustar meus equipamentos para algum lugar próximo de 2.4 bilhões de anos. Meu equipamento acabou de detectar uma grande quantidade de oxigênio em muitos seres unicelulares ali no mar. Eles me viram? Nossa! Estão me chamando? Deixa eu verificar isso. Agora eu posso conseguir a resposta para minha pergunta. Quem são vocês? Eu sou o Mike, aquele é o Jonas, aquele ali atrás é o Lucas e aquele mais ali distante é o Rafa. Ok. Esquece. Me fala uma coisa. Vocês poderiam me dizer como isso aqui virou um cenário de guerra? Ah, foi nossa culpa. Quando nossa família começou a crescer, o mundo ficou doente. Eles falavam que nós éramos maus e que matamos todos com o nosso bafo tóxico. Sim, verdade. Cianobactérias foram os prováveis causadores do grande evento de oxidação. E com isso, a extinção de quase toda a vida na Terra. Ciano o quê? Vocês são cianobactérias, meu amigo. Seres muito importantes na história desse planeta. Devo dizer que provavelmente graças a vocês, os seres humanos existem. Sabe, a gente e muitos outros seres gostamos do seu bafo tóxico. Ah, fico feliz em saber. Agora, se me der licença, eu e meus amigos precisamos tomar sol. Até mais. Espera, me fala como vocês surgiram no planeta. É uma informação muito importante no meu tempo. Ah, droga. Tudo bem. Antes de eu ir embora daqui, eu vou colher umas amostras dessas rochas bandadas novinhas. Temos muitas parecidas no futuro, mas essa aqui pode ter alguma coisa especial. Esse tempo é muito remoto, muito complicado para tirar informações desses seres. Vou para algum lugar mais movimentado. E a próxima era geológica que vamos visitar é uma das mais fascinantes para a vida. E eu não estou falando dos dinossauros. Nós vamos para o Paleozoico, no auge da explosão cambriana, há 545 milhões de anos, quando a vida explodiu em diversidade e periculosidade. Aproximadamente 100 filos diferentes viveram ao longo desse período, com muitas adaptações inéditas que não são mais encontradas atualmente. Toda essa diversidade apareceu graças a algumas condições ambientais, com o aumento dos níveis de oxigênio intimamente ligados a questões metabólicas e a eventos geológicos que disponibilizaram novos minerais nos oceanos, popularizando os exoesqueletos. Preparem-se! Lá vamos nós! Nós estamos em um Oceano do Cambriano. À frente, eu vejo um espécime interessantíssimo de um Anamalocária. Eles são ancestrais dos artrópodes e se parecem muito com um camarão um tanto esquisito, que tem de 45 centímetros a 1,80 metro de comprimento. São excelentes caçadores. Eu vou me aproximar de um calmamente e começarmos a entrevista. Com licença, senhor. Você gostaria de uma entrevista? Eu não acredito! Você acabou de espantar o meu jantar! Não percebeu que aquele trilobita mal tinha anotado a minha presença? Eu estava pronto para devorá-lo? Afinal de contas, o que é você? Nunca vi nenhum de sua espécie por aqui antes. Mil perdoens, mas tenho certeza que você é um dos melhores caçadores desses mares. Dará conta de encontrar outro jantar? Será que podemos ir para um lugar mais seguro e conversar? Não existem lugares seguros nesse mar, cara estranho. Aqui só há espaço para a luta pela sobrevivência. No entanto, eu não vejo nenhuma ameaça por perto. Podemos conversar aqui mesmo. É, acho que o senhor tem razão. Qual o seu nome? Antenor, o décimo quarto do seu nome. Ah, ótimo. Senhor Antenor, que tal me contar mais sobre como é viver nesses mares? É um desafio diário, sabe? Temos muitos predadores e as presas não dão mole também. Elas estão cada vez mais difíceis de serem pegas. Algumas estão nadando como nunca. Outras possuem exoesqueletos muito resistentes. É uma verdadeira guerra por aqui. Mas nem sempre foi assim por aqui. Sei, através das lendas e histórias que os mais antigos contam, que há muito tempo o oceano era dominado por seres com concha, moluscos, brachiópodes, alguns anelídeos e pequenos seres com esqueleto. Ah, acho que o senhor está falando da fauna tomotiana. Hum, tomotiana é... Enfim, que seja. Chame como quiser. Após esse momento de calmaria, fomos tendo diversas mudanças que levaram a essa diversidade. Novos planos corporais foram surgindo e sendo aprimorados. Quando você para para pensar, existem muitas soluções eficientes para caçar ou sobreviver melhor. Sim, sim, sem dúvidas. Fico feliz em saber que seus ancestrais compartilharam tanta história e conhecimento para gerações futuras. Você tem alguma ideia do que pode ter levado a tantas mudanças? Nossa família acha que o mais importante foi o surgimento dos exoesqueletos. Eles são excelentes para a proteção, mas também permitem estruturas mais agressivas e ativas de caça, como as nossas. Tem um brimopabina que jura que foi o aumento de um tal de O2. Mas eu não dou ouvidos para ele, é um louco. Uau, talvez vocês dois estejam certos. Já pensou nisso? Inaceitável, só pode haver um correto. Ei, cuidado agora, rápido, fuja daqui garoto, fuja! Meu Deus, acho que era um enorme placodermo vindo em minha direção. Ainda bem que o Sr. Antenor conseguiu me visar a tempo. Apesar que... Será que ele conseguiu sobreviver a esse encontro? Eu tenho minhas dúvidas. Os placodermos também eram passadores vorazes. Eles são um grupo de peixes extintos que tinham uma verdadeira armadura formada por placas dérmitas e podiam chegar a vários metros de comprimento. Seus dentes afiados eram como protusões das placas crimianas. Mas o sacrifício de Antenor não será em vão. Agora está na hora de continuar a nossa viagem. E agora nós vamos para uma era muito legal. A era mesozoica. Mais especificamente no Cretáceo. E agora sim, nós vamos falar de dinossauros. Nós estamos debaixo de uma árvore, em um lugar tranquilo, que se parece com uma pequena vila. Agora estou ouvindo um senhorzinho coberto de penas e com grandes olhos sentado ali na frente. É um ornitomimossauro. Vou correr lá. Senhor, com licença. Você gostaria de dar uma entrevista? Eu sou um pesquisador, eu só quero conversar. Calma, meu filho. Não precisa correr e falar tão rápido. Eu já sou velha, não acompanho tão facilmente quanto antes. Mas você vai precisar falar mais alto. Meus ouvidos também já não são tão bons quanto antes. Mas me diga, o que você quer saber? Eu fiquei sabendo que aqui é passado de geração para geração a história do que levou ao surgimento dos dinossauros. O senhor poderia me contar? Claro, meu filho. Senta aí do meu lado. Mas antes de falar sobre a tragédia que permitiu que meus ancestrais nascessem, é importante ressaltar que toda extinção é um evento que tira padrões de normalidade. E o equilíbrio dos nichos, ele é perdido. O processo de recuperação pode gerar novas espécies. E o equilíbrio, ele só se restabelece quando todos os nichos estiverem preenchidos novamente. Então, após uma extinção, podemos ter novas espécies surgindo. E quanto maior a extinção, mais espécies terão que ser originadas para retornar ao antigo equilíbrio. Acho que já ficou claro que o evento que permitiu a nossa existência foi uma extinção, né? Essa foi a extinção do Triássico. A extinção do Triássico aconteceu há 200 milhões de anos atrás. E meus antepassados disseram que cerca de 80% das espécies que existiam foram extintas. Essa extinção aconteceu no ambiente terrestre e principalmente uns tais de répteis foram afetados. Ela foi causada por impacto de meteoritos, anoxia nos oceanos e vulcanismo continental, que foi causado principalmente pela província magmática central, que eu nunca tive a chance de ver, mas falam que é bem grandona. E depois dessa grande extinção em massa, tem a ascensão dos dinossauros. E eu e meus ancestrais temos vivido bem desde então. E essa história tem passado por todas as gerações em um evento que ocorre sempre quando o jovem completa 15 anos. O motivo de ser apenas aos 15, eu não sei. Só seguimos a tradição e... Uau! Essa foi por pouco. Tive que sair correndo de lá porque estava começando a cair meteoros. A extinção do Cretássico começou e eu não tive nem tempo de me despedir do senhor Nitton Mimossauro. Vim parar em uma savana tranquila. Creio que seja da era cenozoica. Meu cronolocalizador parou de funcionar. Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu nessa extinção. Preparem os lenços, pois vocês vão chorar. Vocês viram que os dinossauros estavam vivendo bem felizes e contentes no Cretáceo, até que começou o evento de extinção. Primeiro, houve eventos de impactos de corpos celestes. E foi o barulho que vocês escutaram. E eles geraram uma enorme cratera. E isso levantou uma nuvem de poeira de irídio por todo o nosso planeta, impedindo que os raios solares chegassem à Terra. Dessa forma, as plantas não conseguiam realizar fotossíntese. Sem as plantas, os animais herbívoros começaram a não encontrar alimento e todos foram morrendo. Isso afetou toda a cadeia alimentar, incluindo nosso amigo senhor Nitton Mimossauro. E principalmente os dinossauros carnívoros, que aos poucos foram morrendo. Além disso, houve também vulcanismo, que aumentou a temperatura e a quantidade de nuvens de poeira. E quando o magma entrou em contato com o ambiente marinho, aumentou também sua temperatura e levou à morte dos animais. Essas mortes aumentaram a quantidade de matéria orgânica nas águas. E isso causou anóxia, a falta de oxigênio. Assim, causando mais mortes. E foi assim que em menos de 65 milhões de anos, 76% das espécies foram extintas, incluindo os dinossauros. Bom, acho que agora está na hora de voltar para o meu presente. O coronel Cecília deve estar maluca. O coronel Cecília deve estar maluca. O coronel Cecília deve estar maluca. O coronel Cecília deve estar maluca.